Oi, eu sou a Lu Ferreira do Chata de Galocha e no vídeo com dicas de moda desse mês, eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta muito legal que tá disponível no aplicativo da Dafit. Com a ferramenta Busca Look, você consegue identificar peças parecidas com aquele look que você salvou nos seus favoritos. Então, se você tem aquela blogueira, aquela celebridade, aquela pessoa que te inspira na hora de montar os seus looks, você agora consegue encontrar com mais facilidade essas peças na Dafit. Bom, gente, então o que eu fiz nesse vídeo? Eu fui atrás de uma super musa de estilo, uma pessoa muito inspiradora e que tem um estilo bem diferente do meu estilo pra me inspirar e pra eu buscar peças semelhantes no site da Dafit. Eu roubei os looks da Tássia Nave. Pro primeiro look desse vídeo, eu busquei um vestido amarelo. Esse tipo de roupa não é tão comum de ser encontrada, amarelo não é uma cor tão simples assim, mas a Tássia usou de um jeito muito bonito, combinado com uma sandália dourada. E uma coisa que eu achei bem legal nesse look é que ela combina uma peça que é um pouco mais arrumada, mais elegante, que é um vestido com um comprimento um pouco mais longo, com uma sandália super confortável. Eu adorei esse mix que ela fez e foi por isso que eu busquei esse look lá na Dafit. E eu encontrei um vestido amarelo muito lindo e uma sandália dourada baixinha, super confortável. O look é elegante e confortável, que pra mim é o melhor mix de todos. O segundo look tem exemplos bem legais de como que ela coloca um pouco do estilo dela, mesmo nos looks mais básicos. Ela tá de calça básica, blusa branca, mas na hora de escolher o tênis, Tássia Naves vai de flat forma. Aquele salto que é interiço, assim, deixa a gente um pouco mais alto e a roupa mais interessante. E ela também escolheu um blazer com uma modelagem bem legal, bem diferentona e que faz a diferença nesse tipo de look. Esse look é ótimo pra você que quer ir pro aeroporto com conforto, mas também com estilo. Pra você que trabalha no ambiente informal, é um look super básico e são peças muito legais de ter no quadra-roupa. O look agora é um look de fim de semana, um look super confortável e é um look que se destaca pela modelagem das peças. A peça principal desse look é a calça, que é super ampla, bem grandona e muito confortável. Parece um pijama bem largão, mas isso é o truque de estilo. Porque essa calça é diferente da maioria das calças que a gente vê por aí e por isso mesmo ela é mais interessante. Eu combinei com uma blusa que tem uma estampa cujas cores harmonizam com a calça e nos pés, assim como a tássia, eu tô com uma rasteirinha preta, que é o sapato mais confortável que existe. Viu só como é fácil se inspirar nas suas musas de estilo? Aproveita a ferramenta Busca Look no aplicativo da Dafit e boas compras. Todas as peças desse vídeo, obviamente, estão disponíveis no site. É só você clicar pra comprar. Um beijo e até o mês que vem. Um beijo e até o mês que vem.